Música A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação apresentou na Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação a pesquisa Educação, motor de um país melhor, encomendada ao Instituto Data Popular e lançada na última Conferência Nacional de Educação O levantamento, feito com 3 mil pessoas com mais de 16 anos nas cinco regiões do país, revelou que a falta de segurança e a violência nas escolas são os principais problemas apontados pela população Os entrevistados consideram a profissão de professor o ofício mais importante para que o Brasil tenha um bom futuro mas apenas 15% gostariam de virar educadores A pesquisa apontou também que a valorização dos professores e funcionários é fator de preocupação 98% acreditam que a profissão deveria ser mais valorizada Além disso, 59% consideram que as escolas públicas estão longe de ter uma educação de qualidade e 98% acham que bons salários para professores e funcionários ajudariam a mudar esse quadro Para Marta Vanelli, secretária-geral da CNTE, é necessário deixar os dados à disposição do Conselho Como ele é um órgão que normatiza, ele traça resoluções que servem como lei na educação em nível nacional, a partir da pesquisa, do resultado da nossa pesquisa eles podem pensar muito em algumas propostas no sentido de melhorar a educação do nosso país Afinal de contas, é por isso que a gente encomendou a pesquisa porque nós queremos saber a percepção da sociedade e que nós queremos sempre vislumbrar a qualidade da educação pública do nosso país e cremos que um parceiro importante são os conselheiros do Conselho Nacional de Educação Para os conselheiros, a pesquisa é indispensável pois vai direcionar a reflexão dos gestores a partir da leitura real dos brasileiros sobre a escola pública O importante para o CNTE é importante para o sistema educacional brasileiro Por quê? Há uns 10 anos, observa-se a demonstração de que a educação é importante segundo a mídia e a educação é importante segundo a família Na medida em que o país conseguiu colocar as crianças na escola até 97% por exemplo no ensino fundamental O que essa pesquisa enfatizou foram alguns aspectos que já são conhecidos mas que precisam ser formalmente demonstrados à própria sociedade para iluminar a definição de políticas públicas relacionadas à formação de professores valorização dos professores maior empenho na oferta de ensino de qualidade para todos e cada um dos brasileiros que esse é o nosso grande desafio Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma